Vai, tira o 4 Sete, sete Cabezeira Vou até achar minha coisa Aí, ó Dois Tem que fazer uma fotinho Pra gente fazer uma bateria com os seus irmãos do texto A gente botar uma foto no lugar Aqui, ó, tá saindo aí o sorteio, né Foi tudo legal Não, então, dois Ah Ah Setenta, duzentos Dezento e oito Tira aí, ó Dois, oito, alguma coisa Dois, oito, alguma coisa Dois, oito, cinco Dois, oito, uma Parei, parei Ah, minha avó Ah Minha mãe ou minha avó Não importa Sério? Ah Meu Deus Ah Tudo na minha família Tudo na minha família É É É É É É Minha avó ganhou Dois 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 É Minha avó É Minha avó É Minha avó Ah Não, faz uma fotinha Faz aqui Não, 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 não Você tá gravando Não dá, não Não dá, não Não dá, não Tá igual uma cunheta, né Grava aqui, cabeça Grava aqui Pra Entregar ele pro O ganhador Quer passar? Vai lá o ganhador Entrando ali Grava aqui Já está gravando Aplausos 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 Aplausos